GIGANTE Deus faça fronteiras, és o orgulho que tenho na vida Sob aplausos de tua torcida, mostras que a gentileza tão rara Sustentando o emblema que usas, és leal, és o meu e tu viara És leal, és o meu e tu viara Tua massa também é fiel, pois orgulhas o povo goiano Deus temido o gigante do vale, destas plagas és o soberano Gigante temível no vale Tricolor, desempenha na luta Fora o centro do meu coração Fora o centro do meu coração